Hoje vou ensinar a fazer, olha que coisa mais linda, gente, essa bolsa de coruja. Quer aprender? Não quer? Então vem. Tô te esperando, é pra quem é do dia? Boa tarde pra quem ainda? Tarde muito boa, noite pra quem ainda? Noite. A Feliê corre lá se apresentando pra mais um passo a passo. Tô fazendo uma doideira aqui, que eu nem sei que o bicho vai dar isso, tá? É uma bolsa, porque eu vi uma coruja linda e eu quero colocar essa coruja na bolsa, entendeu? Então eu tô inventando aqui uma bolsa diferente dessa que eu costumo fazer, tá bom? Então olha só, eu cortei aqui dois tecidos principais, mais manta, tá? O tecido principal, ele tem 40 por... Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Ó, eu nem sei mais quanto é que eu cortei o tecido, tá vendo? O tecido principal tem 40 por... Por 40, gente, mais ou menos isso, 40 por 40, tá? Por quê? Eu vou quiltar isso. Depois que eu quiltar, isso vai diminuir, eu vou diminuir um pouco esse tamanho, tá? Então vamos lá, dois tecidos principais com duas mantas. Essa manta é R1, tá? Só tem cola de um lado. Cortei uma faixa, que eu vou fazer essa bolsa com uma lateral, tá? Como também vai ser... Eu vou quiltar isso aqui e conforme a gente quilta, ele diminui. Eu cortei essa faixa com 12, mas eu vou querer que ela fique com 10, tá? Mas eu cortei ela com 12, aqui, ó. Também vou botar a manta aqui, ó. Tá? Porque ela precisa de estrutura pra ficar em pé. Vou fixar aqui. Como é que eu fixo, gente? O lado poroso da manta com o lado do avesso do tecido, tá? Você vai colocar aqui, vai vir com ferro. Coloca, conta de 1 até 10, de 1 até 12 anda, tá? Isso aqui tem que ficar colado aqui, gente. Não é pra ficar frouxa, é pra ficar colado, tá bom? Aí depois nós vamos fazer um quilte. Aqui eu vou fazer um quilte caminho de bêbado. Aqui também eu devo fazer um quilte caminho de bêbado. Vocês podem fazer um quilte reto, tá? Pega aqui uma diagonal aqui, gente. Porque se você fizer reto aqui, o tecido sempre embola. Então você pega uma diagonal aqui, ó. Passa aqui, ó. E vai fazendo aqui de 4 em 4, tá? E vai fazendo o quilte aqui. Se você depois quiser, você faz ao contrário também. Vai ficar bacana. Aqui e aqui, tá? Pega aqui a diagonal, ó. Do tecido depois que tiver com a manta. Ó, passa aqui, ó. Uma linha. E vai andando aqui de 4 em 4 pra lá. De 4 em 4 pra cá. Depois se quiser, vira pra cá e faz também. Tá bom? Que a gente precisa fixar isso aqui, ó. Nesse tecido aqui. Forro, gente. Vai ser a mesma metragem que ficar a bolsa, tá? Então, como eu não sei que tamanho que vai ficar aqui. Então, eu não vou te dar ainda tamanho de bolsa. Gente, vocês sabem que eu não faço projeto nenhum. Eu vou criando essa porcaria aqui na hora. Tá bom? Então, segura aí pra ver que babado que vai dar isso. Tá bom? Aguenta aí. Eu vou adesivar isso aqui e quiltar aqui. Gente, quem quiser ver eu trabalhando, fazendo isso. Tem vários vídeos aí. Onde aparece eu fazendo isso, tá? Eu não faço aqui porque o vídeo fica muito longo. Tá bom? Mas se vocês quiserem, vocês colocam aí embaixo. Tá? Nos comentários. Que eu coloco o vídeo onde eu tô trabalhando na máquina. Tá bom? Bem, então, ó. Fiz um quilte. Caminho de bêbado. Tá? Depois eu acertei ele. Ficou com 40 por 28 cada peça. Com 28 não, gente. 40 por 38 cada peça dessa aqui. Tá? Aqui eu também fiz o quilte. Caminho de bêbado. Tá? Aqui eu cortei na tesoura. Vou ver se eu acerto ele aqui agora. Eu fiz, gente, um acabamento aqui em volta. Antes de fazer o quilte, tá? Se é uma peça muito pequena. Achei que ela podia escorregar mesmo com a cola, né? Então, eu fiz o quilte, ó. Tá? Acabei de bêbado mesmo. Só pra segurar mesmo a manta aqui. Eu acho que não vou precisar cortar nem acertar. Infelizmente, ele ficou com 12. Ó. Ficou com 12 de lateral. Essa bolsa vai ficar bem larga. Ó. Tá? Aqui, ó. Vai ficar uma bolsa assim bem larguinha. Tá certo? Não vou mexer aqui, não. Só aqui eu aparei com a tesoura. Tá? Bem, turma. Fiz aqui, ó. A asa de uma borboleta. Uma borboleta. Olha eu. Haha. A asa de uma coruja, tá? Coisa meio louca, né? Mas é uma asa. Aqui na beirada, gente, eu usei a minha régua de canto. Tá? Quem não tiver, pega qualquer coisa redonda. Um prato, um pires, uma lata. Tá? Alguma coisa redonda pra gente arredondar aqui, ó. Tá? Eu usei essa régua aqui no tamanho de 8 centímetros de raio. Tá? Aqui, ó. Eu coloco aqui e faço essa marcação. Venho pro lado de cá e faço também a marcação do lado de cá. Tá? Nós vamos cortar aqui. Gente, eu não sei se vai dar certo não, tá? Eu tô inventando esta porcaria, tá bom? Então, vamos cortar. Se não der certo, babou. Ó. Se você quiser, você junta aqui, ó, um com o outro. Faz um lado só e junta aqui um com o outro pra você poder cortar. Tá bom? Ó. Cortei aqui. E cortei aqui. Gente, eu fiz... Esse lado aqui é o maior, tá? Esse aqui é o mais estreito. Pouca coisa, mas é. Vamos medir aqui agora pra ver se tá tudo certinho. Ó. Vê se vai ficar certinho. Tá? Aí, ó. Vamos marcar aqui embaixo? Gente, eu não sei se vai precisar não. Mas vamos marcar aqui em cima o meio. O meio disso aqui, tá? Se precisar, já vai tá marcado, ó. Aqui, ó. Se a gente precisar por alguma razão, já tá marcadinho aqui. Vou marcar até pelo lado de cá, ó. Ó. Tá aqui, ó. Pronto. Tá marcadinho o meio aqui. Se a gente precisar, eu acho que vai precisar. Tá? Aí, essa asinha aqui, gente... Deixa eu botar aqui um tamanho aqui. Pra vocês entenderem mais ou menos aqui, ó. Ela tem de altura... 25. Mais ou menos isso, gente. 25 de altura. Ó. 25 centímetros. Daqui pra lá, ela tem 16. Eu boto, gente, pra vocês... Terem pelo menos uma noção, tá? Aqui, ó. Tem 12. Tá? Eu acho que é isso. Não tem mais como eu medir mais nada. Tá certo, ó? Fica assim. Eu vou agora pro papel termocolante, gente. Vou riscar. Não preciso de dois lados, gente. Porque esse aqui, ó. Eu vou colocar do lado de cá. E depois eu espelho, ó. E coloco do lado de cá. Tá? Ó. Tá bom? Ó. Um eu coloco do lado de cá. E outro eu coloco do lado de cá. Então, eu preciso de uma parte só. Aí vai ter o biquinho, vai ter os olhos. As asinhas. Eu vou fazer com esse coração aqui. Gente, a vantagem desse coração é que você só não pode colocar ele assim, né? Mas assim ou assim, tanto faz. Tá? Então, eu vou cortar duas asinhas com papel termocolante. Por quê, gente? Porque o papel facilita eu tirar e botar. Tá? Se eu usar cola, vai fixar e depois eu não posso tirar. Tá bom? Bem, então, olha só. Presta atenção. Você vai ter que prestar atenção no tecido e no papel, tá? Porque um eu fiz assim, ó. Ó. Tá? O outro eu tenho que desenhar assim. Porque se eu fizer os dois assim, o tecido não vai ficar certo. Então, eu tenho que espelhar também. Então, eu espelhei aqui, ó. Tá? Agora, eu vou cortar isso aqui. E vou adesivar no tecido. Corto sempre um pouquinho maior, gente. Pra coisa ficar mais ou menos certa. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto, tá? Gente, tá chegando novidade aí pra vocês, hein? Fiquem de olho no meu canal, hein? Meu curso já está quase pronto. Quer dizer, o curso já está pronto. Vou lançar em breve o curso de costura criativa para iniciante, hein? Segura aí que já está tudo encaixado. Daqui a pouco, vocês vão ver chamada no meu Instagram, no Facebook e no YouTube, hein? Então, vamos aqui adesivar aqui, ó. Presta atenção aqui agora, tá? Ó. Tanto faz assim ou assim, desde que essa parte aqui, ó, ó, essa parte aqui, ó, é pra cima, ó. Ó, tá vendo? Então, isso tem que ficar, uma tem que ficar assim. E a outra, gente, tem que ficar assim, ó. Acho que uma aqui do lado da outra vai ficar bacana. Isso, ó. Uma assim, assim não pode, ó. Tem que ficar em pé mesmo, ó. Senão o coração vai ficar torto. Então, tem que ficar uma assim e outra assim, ó. Então, vou adesivar esse aqui, ó. Certo? Ó. Aqui. Ó. Fiz errado, gente. Porque o adesivo, ele não pode ficar aqui, ó. Ele tem que ficar aqui, ó. Então, não tem problema, não. Vamos fazer aqui, ó. E adesivar aqui, ó. Vai dar certinho, ó. Tá? Passar o ferro quente aqui. Gente, é a mesma coisa que a gente faz com a manta. Só que você vai deixar menos tempo, porque isso aqui é papel. Tá bom? Emparelhei aqui embaixo, ó. Tá? Aqui, ó. Com a linha aqui. Vou botar aqui nessa linha mais grossa aqui, pra vocês poderem ver. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, isso significa que termina aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Significa que termina nesse canto aqui, tá vendo? Puxar um pouquinho pra cá. Vocês poderem ver um lado e o outro. Aqui, ó. Esse aqui significa que termina aqui, né? E esse aqui significa que termina aqui, ó. Ó. Fazendo esse quadrado aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. A parte aqui. E colocar ela nesse canto aqui, ó. Deixa eu botar aqui na linha mais grossa. Pra vocês poderem ver aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Como se existisse esse pedaço aqui. Não existe. Mas como se existisse, ó. Esse aqui. E esse de lado de cá, a mesma coisa aqui, ó. E vou adesivar aqui. Já tá com papel termocolante. Ó. Dou um talho aqui. De vez em quando funciona. De vez em quando não funciona. Hoje funcionou. Ó. Aqui. E a mesma coisa que eu fizer desse lado, eu vou fazer do outro. Gente, caso fique assim, ó. Tá? Que às vezes o papel já tá velho. Aí a cola não pega direito. Aí o que você faz? Você bota a cola, pano aqui, tá? Ó. Então, ó. Tô colocando aqui, ó. Bem na beirinha aqui. Deixa eu subir aqui um pouco pra vocês poderem ver. Ó. Aqui, ó. Aqui. E rente aqui ao tecido, ó. O papel termocolante é bom por causa disso, gente. Ó. Deixa eu botar aqui certinho. Pra vocês poderem ver. Ou vocês podem fazer também, gente, uma linha aqui, ó. E colocar essa parte aqui, ó. De acordo com a linha, tá? Aqui, por exemplo, ó. Se eu fizer uma linha aqui de... Vamos fazer aqui, ó. 14 centímetros aqui, ó. Uma linha de 14 centímetros. Aqui, ó. Fica aqui certinho essa linha. Ó. Aí eu venho aqui, ó. E coloco, ó. Aqui a linha, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem a linha. Ficou meio esbranquiçada. Mas é assim mesmo, ó. E coloco aqui. Aí venho aqui e adesivo aqui também. Tá? Acho que fica mais fácil assim do que vocês trabalharem com a placa. Tá? Aí eu vou pegar essa parte aqui também, ó. A linha tá aqui. Não tá dando pra ver direitinho, não, gente. Mas tá uma linha aqui, ó. Aqui. Vou tirar aqui. Isso aqui, gente, é a asinha da coruja. Tá? E deixa eu medir aqui, gente, porque eu acho que eu tô colocando isso. Deixa eu ver. Trinta, quarenta. Tá, tá certo. Aqui, a linha tá aqui. Então, venho aqui, ó. Beirando aqui. E fazendo aqui, ó. De acordo com aqui, ó. Ó. Tá? Venho aqui, dou uma medidazinha aqui, ó. Quatorze. Ó. Tem quatorze aqui. Tem que subir aqui, ó. Posso deixar a régua aqui também, gente? Gente, tem várias formas de vocês fazerem isso, tá? E vir aqui, ó. E colocar. Rente a régua. Ó. Rente a régua. Fiz esse lado aqui. Tá soltando, ó. Cola pano. Porque você não pode deixar soltar. Ó. Pronto. Mesmo jeito que eu fiz aqui, gente, eu faço do lado de cá. Vou tirar aqui. Vou subir aqui, ó. E aqui nesse ângulo de noventa graus aqui, ó. Eu adesivo a asa aqui. Tá? Pronto. Adesivado, gente. Vou pra máquina fazer um ponto aqui. Ou você que não tem. Gente, vocês não tem um ponto. Não quer fazer com zigue-zague. Vocês podem pegar, por exemplo, gente. Ó. Vou dar uma ideia básica aqui pra vocês, tá? Uma ideia boba. Que acabou de vir na minha cabeça aqui agora, ó. Não essa aqui, porque não vai combinar. Você pega uma cianinha, ó. E coloca aqui, ó. Pra vocês fazerem o acabamento da coruja. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Vou ver uma cianinha dessa cor aqui. Isso eu tenho. Se eu não tiver qualquer outra cor. Pra não fazer esse acabamento que a gente costuma fazer. Tá certo? Deixa eu procurar aqui. Gente, isso tá brotando na minha cabeça agora, tá? Bem, turma, aqui, ó. Eu tenho esse bordado aqui. E tem essa cianinha verde aqui. Eu não tenho cianinha vermelha. Tá? Essa cianinha, ó. Achei que ela ficou um pouquinho fraquinha. Né? Então, eu tô pensando em colocar essa aqui, ó. Em volta dela todinha aqui, ó. Ó. Tá? Pra fazer a delimitação aqui da asa dela. Eu acho que fica melhor do que aquela aqui, ó. Que quase não vai aparecer. Então, eu vou colocar e já volto. Turma, olha só a fizemezinha, tá? Eu esqueci do corpo da coruja. Oh! Esse pedaço aqui, gente, é o corpo da coruja, tá? Como aqui é o fundo da bolsa, eu não posso fazer o corpo da coruja com o fundo da bolsa. Então, a gente vai escolher uma cor pra colocar aqui, ó. Daqui pra baixo. Tá? Dentro dessas cores aqui, a gente pode ser, ó. Um verde, um vermelho, um amarelo, tá? Ou até mesmo uma cor neutra. Tipo um marrom. Que combina muito com o amarelo. Tá certo? Então, eu vou ver um tecido aqui. Pra colocar aqui, tá? Ai, meu Deus. Minha corujinha não tinha cor. A gente erra, gente. A gente erra. Bem, gente, ó. Escolhi um marrom, tá vendo? Esse marronzinho aqui. Pra fazer aqui a parte do corpinho. E ele tem que vir até aqui embaixo, tá, gente? Ó, não precisa vir até as pontas, tá? Mas ele precisa vir até aqui embaixo. Aí, eu levantei aqui um pouquinho, encaixei ele, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Ou se eu quiser... Ih, gente, ó. Ou se eu quiser, gente, eu posso colocar aqui e fazer um quilte aqui, tá? Faço um quilte aqui, ó, pra ficar bacana aqui no meio. Posso fazer pra segurar bem o tecido. Tá certo? Mas aí, é vocês que decidem. Se quer colocar ou se não quer colocar, tá? Aqui, ó. Ficou um pouquinho mais pra baixo. Vou subir aqui, ó. Tá? Que tem que chegar aqui na linha. Vou subir aqui. E aí, sim, que eu vou fazer o acabamento, né? Que eu vou passar aqui, ó, direto pra cá. Tá? E vou passar pra cá, ó. Tá? Ó. Faço aqui. Faço aqui. Depois venho aqui e faço um acabamento aqui em cima. Bem, então, eu vou colocar esse aqui, ó, aqui. Tá? E aqui, achei esse pedaço de cianinha. Só tem esse pedaço também, gente. Vou colocar ele aqui, ó. Só pra ficar um pouquinho diferente. Tá? Então, ó. Primeiro eu coloco esse aqui. Depois eu coloco esse aqui. Fiz um quiltezinho aqui, ó. Rapidinho. Tá? Passei umas linhas aqui rapidinho. Você pode passar também umas linhas ali, se quiser. As linhas não estão aparecendo, porque eu botei um bege. Tá? Não quis que a linha apareça. Se você quiser que a linha apareça, você coloca um marrom. Tá? Aí a linha vai aparecer. Aí é tudo com vocês. Então, vou colocar esse pedacinho aqui, esse aqui e fechar aqui em cima. Aí nós vamos partir pro narizinho da coruja e pros olhinhos. Aí, turma, ó. Passei aqui. Tá? Aqui. Se quiser também, pode fazer um quilte aqui aí com vocês. Tá? Se vocês quiserem aqui. Agora aqui, ó. Botar aqui o nariz e aqui os dois olhinhos. E essa parte vai estar pronta. Tá? Eu vou ver agora qual é o diâmetro que eu vou fazer os olhinhos, né? Você sabe que coruja tem um olhão bem esbugalhadão, né? Então, não pode ser um olhinho. Tem que ser um olhão. Tá bom? Bem, turma, já fiz, né? Aqui, ó. Preguei tudo aqui direitinho, ó. Tá? Tá feito. Aqui, ó. O nariz e os olhos. Gente, coruja tem olhão. Tá? Então, eu fiz essa parte aqui, gente. Pra fazer de branco, não podia fazer de branco de tecido, que ia ficar transparente. Tá? Por causa do preto embaixo. Então, eu fiz de feltro, esse diâmetro aqui do grande, ele tem 10, 10, do médio tem 6 e do menor tem 4. Tá? 10, 6 e 4 de diâmetro. Tá bom? Vamos colocar aqui, ó, o nariz primeiro, porque o olhinho vai pegar aqui a pontinha do nariz. Tá? Se você quiser fazer um bico maior, gente, vocês podem fazer. Eu tô fazendo esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui, ele tem de altura 5 e largura aqui 6, tá? Ó, esses são os diâmetros que eu tô fazendo. Fiz o olho. Aqui, na câmera, tá parecendo que é azul, mas aqui é verde, tá? Mas você pode fazer amarelo, pode fazer preto, não, porque o menorzinho é preto. E se quiser fazer esse aqui menor, pode, tá? Aí é com vocês. Então, eu vou fixar isso aqui, tá tudo com papel termocolante, tá? Porque se eu precisar tirar, fica mais fácil, tá certo? Vou adesivar aqui, ó, meço aqui um pedacinho aqui, ó, uso aqui como base e aqui como base, tá? Ó, porque aqui ainda vai, ainda vai uma costura. Então, tem que sobrar aqui um pedaço pra baixo aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos com 4, ó, e vou colocar os olhinhos aqui e o narizinho aqui, ó. Passar um pontinho de caseado ou um pontinho cheio de zigue-zague, quem quiser faz na mão. Aí é tudo com vocês, tá? Mas tem que fazer um ponto, porque é papel, não é filme termocolante, tá bom? Bem, então, olha só, tá? Narizinho, olhinho, já tá tudo colocado. Fiz com pontinho de caseado, tá bom? Agora, gente, nós temos a parte de trás, olha. Essa parte de trás aqui, você pode escolher por botar um bolso, tá certo? Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, essa parte de trás aqui, gente, você pode escolher por colocar um bolso aqui se você quiser, tá? Se você não quiser, não coloca. Vamos fazer aqui, ó, o mesmo corte que a gente fez aqui, ó, tá? Abalar aqui, vamos abaular aqui, essa parte aqui também, porque essa parte aqui, ó, vai entrar na lateral da bolsa, tá bom? Bem, turma, resolvi colocar um bolso atrás, tá? Vou pegar aqui um pedaço aqui de zíper que eu tinha, tá? Que eu vou cortando, zíper cortando, vou botar aqui um cursor e vou prender aqui, ó. Vou fazer um bolso embutido aqui atrás, tá? Aqui atrás. Bem, turma. Isso aqui é muito fácil de fazer. Ó, cortei um tecido de mais ou menos 13 por 22, tá? Cheguei aqui, peguei o zíper, tá? Porque eu esqueci de filmar aquela parte ali, então eu vou simular aqui um pedaço pra vocês. Ó, vamos dizer que essa parte aqui seja essa aqui. Você vai pegar, ó, direito do zíper é onde tem o cursor, tá? Vai colocar aqui assim, ó, direito com direito. Vai passar aqui, ó, a costura. Depois que você costurar, você vai virar, ó, tá? Aqui, ó, você prendeu aqui, não prendeu? Direito com direito. Depois que você passou a costura aqui, você vira e passa aqui o pês-ponto aqui em cima. Que é o que eu fiz aqui, ó, passei o pês-ponto, tá? Agora aqui desse lado de cá aqui, você vai fazer a mesma coisa, ó. Tá aqui o tecido, ó. Cortei aqui o tecido. Tem uns 4 centímetros. Vou fazer a mesma coisa, ó. Direito com direito, ó. Direito com direito. Vou passar aqui o ponto aqui. Depois eu vou vir aqui, ó, e vou desvirar. Ó. E passar aqui o pês-ponto aqui na beirada, tá? Então, ó, direito. Sempre direito com direito, gente. Direito do zíper é qual? É o que tem o cursor, tá? Bem, turma, aqui, ó. Tá? Passei um pontinho aqui só pra segurar. Vou, marquei o meio aqui e aqui. Agora vou marcar o meio aqui e aqui. Tá? Passar uma linha aqui pra eu poder centralizar esse bolso aqui atrás. Tá? Porque aí, ó, pegando a linha aqui com a linha daqui, eu já centralizo ele aqui direitinho. Tá bom? Depois que eu fizer uma costura em volta, eu vou vir com o mesmo acabamento que foi lá na frente. E vou colocar aqui, ó. Tá? Pra ficar um negócio bem bacana. Pronto, gente, ó. Passei em volta, tá? Pra fazer o acabamento. Vocês podem passar cieninha. Pode passar qualquer coisa que vocês tenham aí, tá? Eu passei esse, porque esse vai combinar com esse aqui, ó. Tá? Ó. Tá bom? Feito isso, gente, aquela parte que nós fizemos de 12 centímetros, colocamos manta, ó, queutamos. Nós vamos prender aqui, ó. Tá? Ó. Direito com direito, gente, ó. Vou deixar sobrar aqui um pedacinho pra cima, pra depois a gente acertar aqui, ó. Nós vamos prender aqui em volta, ó. Aqui, ó. Prender tudinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Fazendo aqui a beirada aqui, ó. Curvinha aqui. Essa curvinha aqui, vocês têm que prestar muita atenção pra ela não sair aqui, ó. Ó. A curvinha. E vamos prender tudo, ó. Rodeando aqui até aqui em cima. Passar um pezinho de máquina. Tá? Aí, depois, nós vamos prender essa parte aqui. Ou você prende essa parte primeiro, depois prende a outra. Tanto faz, gente. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Tá certo? Então, vou prender essa parte aqui e depois eu mostro como prender a outra. Pronto, gente. Já cortei. Agora, eu vou vir aqui, ó. Acertar aqui a manta, ó. Ó. Acertei aqui. Agora, venho aqui, ó. E acerto aqui também. Ó. Pronto. Um lado da bolsa já tá feito. Tá? Agora, vou fazer o outro. Pegar aqui, ó. E prender aqui, ó. Direito com direito, ó. E passar aqui o pezinho de máquina conforme a gente fez do outro lado, ó. Ó. Esse lado aqui, gente, por ser o último, ele é mais difícil do que passar o outro. Por causa daqui, ó. Ó. Tá? Se houver necessidade, vocês dão um espique aqui, ó. Pra ficar mais fácil de encaixar essa peça aqui. Tá bom? Ó. Aqui. Você vai encaixar ela todinha. Até ela chegar aqui, ó. E passar o pezinho de máquina aqui. Tá? Aqui, ó. Passar o pezinho de máquina. Aí, essa parte aqui de dentro já vai tá pronta. Aí, nós vamos passar para o forro. E para a alça. E para o zip. Ainda tem um bocado de coisa, né, gente? Não tem a mínima ideia como é que isso vai terminar. Espero que termine bem. Bem, vamos cortar aqui, ó. Com a mesma metragem da nossa bolsa. Tá? Cortei a faixa também com 12. Agora, a mesma coisa que eu fiz aqui, gente. Eu vou fazer aqui no forro, ó. Vou pegar aqui. Ó. E passar aqui, ó. Um pezinho de máquina aqui, ó. Não fiz abaulado aqui, gente. Porque não tem necessidade, não. Mas se vocês quiserem, pode fazer o contorno aqui pra ficar mais fácil. Tá bom? Então, eu vou pregar essa parte aqui e o nosso forro vai tá pronto. Gente, quer colocar um bolso? Pode colocar, tá? Um bolso aqui interno. Aqui, ó. Você pode colocar aqui um bolso interno aqui, ó. Tá bom? Eu vou pensar se eu vou colocar. Bem, turma. Vou fazer a alça, ó. Cortei aqui um metro e meio, tá? 75 centímetros pra cada lado. Cortei o tecido aqui, ó. Com 7 centímetros de largura. Vou encapar essa alça aqui, ó. Tá? Gente, já existe a alça pronta. Vocês podem comprar a alça pronta, tá? Então, como é que eu vou fazer, ó? Vou passar aqui, ó. Um pezinho de máquina aqui. Depois que eu passar na extensão dele todo, um pezinho de máquina, eu vou pro ferro. Vou dobrar pra cá. Vou dobrar de novo, bater no ferro. Pra cá, quando chegar aqui, gente. Eu faço de novo uma dobra e fecho aqui, ó. Então, ele vai ficar com esse espaço aqui, ó. Branquinho e o resto tudo preto. Tá? Quem quiser fazer uma outra cor aqui dentro, é só colocar aqui uma cor aqui. Tá? Porque aí, quando você fizer essa dobra pra cá e essa dobra aqui pra cá, ó. Vai ficar com outra cor aqui dentro. Aí é com vocês. Tá? Bem, turma. Fiz a alça. Ó. Parti no meio. Tá? 75 centímetros pra cada lado. Vim aqui, marquei da costura até aqui, 8 centímetros. Fiz o risco. Vou prender aqui agora, ó. E vou passar uma costura aqui de segurança. Tá? Daqui pra cá, mesma coisa. 8 centímetros. E vou colocar aqui, gente. Da marca pra cá, tá? Ó. Da marca pra cá. Não da marca pra cá. Pra dentro, não. Da marca pra fora. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Tá? 8 centímetros pra cada lado. Ó. Marco aqui. E 8 centímetros pra cá. Tá? Coloco a alça. Ó. Viradinha pra cá. Hum. E vou pra máquina, gente. Fazer uma costura de segurança aqui, tá? Gente, vocês podem medir aqui, ó. Pra ver se tá certinho, tá? Como a gente deu o pique aqui, ó. É só vocês colocarem aqui no meio. E verem se a alça tá certinha, ó. Ó. Uma com a outra aqui, ó. Tá? Ó. Uma com a outra certinha. Tá bom? Então, eu vou passar aqui a costurinha de segurança. Turma. Já coloquei aqui a alça, ó. Tá? Agora, gente. Como eu não tô colocando fecho, eu vou fazer aqui, ó. Um fechamento aqui. Triângulo aqui. Com esse pedaço de manta que sobrou, ó. Vamos aproveitar aqui, ó. Esse pedaço de manta tem 15 por 12. Tá? Já tá aqui o tato. Foi o pedaço que sobrou aqui do lado. Vou pegar aqui esse tecido aqui, ó. E vou dar uma forrada nele. Tá? Como essa é a manta R1, não tem cola desse lado, gente. Vou usar aqui, ó. Cola temporária rapidinho. Pra dar uma colada aqui. Aqui. No tecido. Ó. Ó. Aqui. Agora, vou dar uma cortada aqui, acertar. Vou passar um viés aqui em volta, gente. Tá? Mas, primeiro, deixa eu dar uma cortada aqui. Ó. Gente, tô improvisando isso, hein. Sei nem como é que vai ficar esse fecho. Vou botar de pressão. Né, Dima? Certo? Uma coisa não dá certo, gente. A gente faz outra. Pronto. Ó. Dá pra ficar aqui, ó. Fechamento ali igualzinho da asa. Vou fazer aqui um triângulo, gente. Porque eu quero um bico. Então, eu vou fazer aqui um triângulo. Marcar o meio aqui. Doze e metade é seis. Né? Ó. Seis. Vou marcar a metade aqui. Quinze e sete e meio. Ó. Sete e meio. Vou passar uma linha aqui. Gente, essa canetinha aqui é que apaga com ferro, tá? Então, se eu errar aqui nas minhas contas aqui, não tem problema. Porque eu posso ir no ferro e apagar, tá? Como eu não testei isso aqui, eu tô fazendo de orelhada. Então, não sei se isso vai dar certo. Coisa de maluco, né? Coisa de maluco. Vamos lá. Ó. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou cortar aqui. Porque eu vou fazer aqui assim, ó. Vendo? Ó. Mas tá grande. Tá grande aqui no comprimento, ó. Porque eu quero aqui, ó. O que vai prender aqui. Aí, aqui, ó. Ele vem pra fechar aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos cortar aqui. Gente, se não der certo, eu faço outro. Ó. Vamos cortar aqui. Não foi. Um pouquinho mais pra dentro. Aí. Agora, aqui. Ó. Não sei quanto é, não, gente. Tô indo de orelhada, tá? Ó. Que aqui, ó. Nós temos que colocar aqui. Assim. Pra depois virar pra cá. Né? Pra ele encaixar. Aqui, ó. Tá certo? Ó. Aqui bem no meio, ó. Pode ficar um pouquinho mais curto. O que não pode ficar é muito comprido. Pra não passar ali, ó. Vou tirar mais um pouquinho aqui. Por desencargo de consciência. Tirar mais um centímetro aqui. Deixa eu medir aqui pra ver se tá certinho. Ó. Gente, isso aqui ficou com 11 por 12. E essa parte aqui, 3,5. Tá? Aqui ficou com 9,5. 10. 10. Aqui, 10. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Marcar o meio aqui, ó. Marco o meio aqui. Pronto. Porque isso aqui tem que vir aqui, ó. Tô inventando isso, gente. Ó. Esse aqui, gente, é o botão que eu vou colocar, tá? Ó. De imã. Né? Ele tem que ficar aqui, ó. Ó. Tem que ficar por baixo. Ele tem que ficar aqui. Então, o mais fininho eu vou botar no bico. E o mais grosso eu vou colocar aqui. Tá? Como eu não quero que ele fique muito na beirada, porque ele pode rasgar. Então, eu vou marcar ele aqui, ó. Como é que eu faço, gente? Pego essa peça aqui, ó. Coloco aqui, ó. Faço a marcação do buraco, pra eu saber direitinho aonde eu quero ele, ó. Tá? Aqui, ó. E agora, eu dou um pique, gente. Nesse buraquinho aqui, ó. Que eu fiz, ó. Pronto. Agora, eu enfio ele aqui. Gente, ele é chatinho mesmo de colocar, porque eu tinha que ter colocado isso aqui antes de botar cola, né, gente? Mas eu não coloquei. Pronto. Mas é assim mesmo. Aí, a cola tá me atrapalhando aqui um pouco. Ó. Vazou. Vazou. Venho aqui com essa peça aqui, ó. E fecho ele aqui, ó. Ó. Tem gente que fecha pra lá. Eu costumo fechar pra cá, ó. Pronto. Já tá colocado aqui. Tá? Ó. Vai fechar aqui. Vamos passar aqui o viés. Eu devia... Agora, eu vou passar o viés aqui em volta. Tá bom? Pegar aqui o viés e vamos passar aqui. Aqui não precisa passar viés, gente. Só aqui, ó. Tá? Porque essa parte aqui vai ficar embutida aqui, ó. Então, ela não precisa de nada. Tá? Pronto, gente. Passei o viés, ó. Agora, gente, ó. Vamos lá. Ó. Marquei aqui... Marca aqui o meio. Já tá marcadinho aqui o meio, ó. Vou furar aqui. O meio aqui. Ó. Agora, eu vou pegar o meio aqui, ó. Tá vendo? Vou passar uma costura aqui, ó. Ok? Quando fechar, vai vir aqui. É isso aí que eu quero. Tá? Então, vou passar aqui a costura, ó. Ó. Passar a costura aqui. Uma costura de segurança. Bem, turma. Como aqui tá tudo costurado, eu vou precisar descosturar aqui, ó. Um pedaço aqui, ó. Vou descosturar um pedaço aqui na lateral. Por quê? Porque a gente vai precisar desvirar essa bolsa, tá? Então, eu vou descosturar. Que você podia não ter costurado. Pode ser em cima, pode ser embaixo. Eu vou fazer aqui na lateral. Coloque a bolsa do lado do avesso, ó. Tá? Abre aqui o tamanho que você acha que vai ficar confortável pra você desvirar tudo. Tá bom? Nem muito grande, nem muito pequeno. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Gente, meus moldes, aqui embaixo tem meus links pra vocês se inscreverem nos meus canais, tá? E vocês conseguirem moldes no 0800, tá bom? Ó, abrindo aqui. Quem quiser comprar meus moldes, é só acessar meu WhatsApp aí. Quem quiser qualquer produto meu também, é só acessar aí, tá? 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 Feito isso, gente, vamos desvirar aqui ao lado direito, vamos botar direito com direito, ó. Alça pra dentro, tudo pra dentro, tá? Vamos agora, gente, pegar aqui, ó, as beiradas aqui e vamos prender com ou os grampinhos, gente, ou os alfinetinhos, ó. Tá? Dobra aqui com dobra, a gente bota aqui, ó, e nós vamos passar uma costura em volta dela todinha. Depois que a gente fizer essa costura, gente, nós vamos desvirar e depois bater uma outra costura, que aí já vai ser o acabamento da bolsa, tá? Então, ó, você prendeu tudo, ó, prendeu tudo aqui, então passa aqui um pezinho de máquina, em volta dela todinha, tá? Um pezinho de máquina. Pronto, gente, já passei aqui, agora eu vou vir aqui, ó, pelo buraco que a gente deixou aberto, ó, e vou passar a bolsa. Gente, se o buraco estiver pequeno, abre mais, não tem problema, tá? O negócio é passar a bolsa sem estragar o forro. Ó, vamos pegar agora a bolsa aqui, ó, e vamos trazê-la por esse buraco aqui, ó. Depois a gente faz o acabamento e fecha esse buraco, gente. Ó. E, ó, desvira tudo. Pronto, vai pra dentro agora, ó. Vamos fechar esse buraco aqui. Ó. Vamos abrir ela todinha, bonitinha, ó. Aqui, ó, o bolso aqui, ó. Agora, gente, você vem aqui, ó, tá tudo preso, tá? Agora que é o acabamento pro forro ficar preso. Certinho, ó. Você vai aqui, ó, empurra tudo pra cá, ó, prende bem aqui, ó, e você vai passar um ponto aqui. Gente, você pode passar um ponto, qualquer ponto aqui, ponto de zigue-zague, um ponto reto, um ponto de bordado, um ponto... E o ponto que você quiser aqui, ó, ó. Tá? Ó. Nós vamos fixar esse forro aqui direitinho e fechar o buraco lá dentro. Aí nossa bolsa vai estar prontinha, ó. Já é? Então segura aí que eu vou fazer isso e já termino esse vídeo pra você. E aí, turma, gostaram desse passo a passo meio louco? Começo de um jeito, termino do outro. É uma loucura! Então é isso aí, ó, terminei. Fiz aqui o pontinho, gente, ó. Aqui, ó. Um pontinho aqui na minha máquina de bordar. Poderia ter feito uma outra cor, né? Mas já tinha começado com esse e terminou com esse, ó. Olha o lado de dentro, como é que ficou o acabamento. Tá? As minhas altas. Olha o fechamento, como é que ficou, ó. Né? A bolsa é grande, né? Olha. Linda. Meu bolso atrás, ó. Tá? Então agora eu já estou pronta para o conhecimento. Então se vocês gostaram, dá um like, compartilha. Se inscreve aqui embaixo, tá? Eu monto. Vou deixar disponível por uma semana nas minhas redes sociais. E no meu grupo no zap. Então se você quer moldes de graça no 0800, já sabe o que tem que fazer. Entra lá nas minhas redes sociais, no meu grupo no Facebook, no meu grupo no WhatsApp. E todo molde novo que eu fizer, vocês levam para vocês poderem imprimir. Tá certo? É em foto, não é em PDF. Agora, se você quer algum molde meu que já tem tempo, aí só adquire nos cadernos ou em PDF pelo computador. Eu mando para vocês pelo computador. Só se atenha, gente. Porque muitos moldes meus não cabem numa folha 4. Vai ter que ser uma folha 3 ou uma folha 0, tá? E é chamada máquina de potagem. Aí vocês podem imprimir os meus moldes. Tá certo? Se você não tem imprimir, então compra ele já prontinho. Eu mando pelo correio para você e você recebe os moldes já prontinho. Não tem trabalho de nada. Só de abrir o meu ato. Tá certo? Vou ficando aqui. Um beijo lindo. No coração de vocês. E da minha vida. E hoje, eu fui. Mas eu volto.